Música A gente veio invadir o escritório da F3 Entretenimento Vamos conhecer os bastidores desse escritório? Vamos conversar um pouquinho com o Fred? Música Esse escritório realmente tem muito estilo Eu estou falando isso porque um dos sócios é design de interiores formado na Austrália Que é o meu querido Fabiano E aqui você vê peças, elementos de decoração, uma iluminação bem cuidada Na verdade a gente queria dar a entender que é um escritório de DJ DJ tem tudo a ver com inovação, com modernidade, com música, com balada Então a gente não queria que parecesse um escritório nem de médico, de advogado, nada Queria que fosse uma coisa que todo mundo entrasse aqui e conseguisse se identificar Lúdico? Exatamente, bastante peças contemporâneas, todo um design de iluminação que é super importante Principalmente porque a gente também trabalha com iluminação Essa foi a ideia quando a gente montou aqui E é interessante que todas as unidades que a gente monta, tanto a de São Paulo quanto a de Taubaté Tem a mesma carinha daqui É utilizado o mesmo tipo de móvel, o mesmo tipo de decoração, o mesmo tipo de iluminação Então, e aqui é o nosso escritório comercial, na verdade é aqui que a gente faz o atendimento O demonstrativo de como funciona todo o aparato do DJ Porque na grande maioria dos clientes ele tem super curiosidade em conhecer exatamente como é que funciona todo E esses botõezinhos todos Só que faz tudo parte de efeitos, de estilos de mixagem que a gente usa realmente para botar a galera para cima na peça de dança Nossa, tem que ter muita técnica, né Fred? Muita, muita Na verdade DJ, hoje a técnica de DJ não é tão difícil Mas tem que treinar muito, tem que conhecer muito, tem que treinar muito e tem que ter experiência Esse é o grande lance DJ com experiência é o mais valioso no mercado Esse daqui é o que substitui o vinil Eu sou da época do vinil Então vai Posso mexer? Pode, claro O DJ usa essa mesa aqui para quê? Para colocar as músicas na mesma ordem E na mesma velocidade Então o grande lance do DJ é sempre manter o astral na pista de dança E isso é criado como? A pista sempre progride E aí o que o DJ, a maioria das pessoas tem a curiosidade de saber o que o DJ escuta no fone Na verdade ele está escutando e arrumando a próxima música É isso aí que isso aqui comanda Isso é um pouquinho do que é o trabalho do DJ Fala da festa Você tem duas festas de 15 anos em especial, recentes, que foram mega cenográficas Uma delas aconteceu aqui no Espaço Cassiano Ricardo Que foi uma super decoração, super temática Hoje em dia está muito em alta você fazer a festa de tosinas temática Porque as meninas, as aniversariantes em si, elas querem festas diferentes umas das outras É porque a turma às vezes é a mesma turma Muitas vezes o buffet é o mesmo Muitas vezes o DJ é o mesmo A gente sempre, claro Mas assim, para ficar uma festa diferente da outra tem que tematizar Então eu já coloquei para você ter uma ideia Um DJ fantasiado de Chapeleiro Maluco Numa festa onde o tema era Alice no País das Maravilhas Que legal E fez um super sucesso A gente fez uma mega abertura com o DJ entrando no palco Todo fantasiado, maquiado Foi super legal E você teve também uma festa que teve um tema de cabaré Que foi justamente a festa de aniversário dos seus dois irmãos Exatamente, foi uma das primeiras festas com esse tema aqui no Vale do Paraíba Que as meninas tinham que ir vestidas de dançarinas de cabaré e os homens de cafetão Ai, essa eu perdi, fiquei arrasada Foi super legal, foi uma mega produção Então a gente tinha tudo de mais alta tecnologia com painel de LED Vários DJs tocando a noite toda Espetáculos de fogos dentro do salão, indoor Foi super legal Na verdade foi uma festa de aniversário Quer dizer que vocês cuidam de tudo Dos efeitos especiais Exatamente Agora tem também o VJ O VJ Que toca aqui e joga no telão, não é isso? É, isso é uma novidade que a gente trouxe para o ano de 2012 A gente está começando agora com isso Na verdade é o DJ e VJ Que antigamente eram dois profissionais Hoje a gente conseguiu condensar isso num profissional só Todas as músicas que ele toca ele puxa o vídeo no telão ao mesmo tempo Então sincroniza a música com a imagem Bom, se a gente queria entender um pouquinho do que o DJ faz E o que a F3 faz Eu acho que fica aqui a dica Que põe um tema na sua festa Com certeza E coloque na mão de bons profissionais Com certeza Som na caixa DJ Com certeza